Fala galera do YouTube! Vário bem vendo novamente com vocês aqui em Remnant from the Ashes para mais um vídeo rápido relâmpago de uma dica super marota de como você conseguir fazer um farming marotíssimo logo no começo do jogo, se você quiser, tá? Do item mais raro do jogo, tá? Que são os simulacros. Se você é novo em Remnant e você não sabe, simulacro é um item que ele é utilizado para upar os seus frascos de restos. É isso daí, para upar os seus corações de dragão, certo? Lembrando que o máximo é 10. E também ele serve para deixar as suas armas na forma definitiva, como se fosse a placa de titanita aqui do jogo. Para você deixar ela no mais 20, você precisa no simulacro. Primeira coisa, para fazer esse farming, você precisa de um ou dois amigos, tá? Só é possível fazer isso no co-op. E é um farming de camaradagem. Você dá para depois receber, certo? Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Quando vocês estiverem explorando o jogo de vocês, tá? E encontrarem o simulacro. Simulacro é muito fácil de vocês verem. É um item branco-azulado, brilhando, girando no meio da tela, tá? Vocês vão ver ali quando eu estiver fazendo o farming, vocês vão ver. Quando vocês encontrarem um desse, não peguem, não peguem, tá? Vocês vão marcar o ponto onde ele está, sair do jogo, fazer aquele save maroto em pendrive ou em nuvem, tá? E daí, você que encontrou, primeiro você vai fornecer isso para os seus amigos. Como você vai fazer isso? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês a NPC que upa os corações de dragão, tá? Então, é só a gente conversar com ela ali. Eu vou mostrar para vocês que, nesse momento, eu tenho ali, ó, um simulacro, tá? Eu não tinha cristal de luminita suficiente para poder upar o meu coração de dragão, tá? Mas, ali, tinha um simulacro. Então, você que encontrou o jogo, fez o save, tá? Você vai chamar seus brothers e, daí, vocês vão lá, tá? Qualquer um que pegar, o loot serve para todos. Então, não precisa todo mundo ir lá atrás. Aqui, nesse caso, nós encontramos numa masmorra, tá? Numa dungeon. É bem dificinho, inclusive. Mas, a grande vantagem é que nós pegamos o caminho mais fácil aí para o simulacro. Então, a gente só puxava até lá, ignorava todos os inimigos, né? E ia lá só buscar o simulacro. Um pegou, pronto, já valeu para todos. Pode fechar o jogo, salvar, recuperar o seu save e fazer o processo de novo quantas vezes necessárias, tá? Porque os seus amigos vão pegar todos esses simulacros. Você não, você só vai estar pegando um. Por que que eu disse que é um farming de camaradagem? Porque se você está jogando com os seus amigos, olha lá, simulacro, tá? Se você está jogando com os seus amigos, eles também vão achar no mundo deles. Quando eles acharem, eles vão fazer o mesmo procedimento. Marcar o local onde ele está, fazer o save, invocar você em mais um brother, porque é sempre bom estar em três para todo mundo receber, tá? E vão fazer isso inúmeras vezes, tá? Então, assim, todo mundo recebe, tá? Todo mundo vai ficar com os corações de dragão no máximo. Olha lá, ó, quatro simulacros já nessa rodadinha. Agora, depois, no final do vídeo, aqui eu mostro para vocês que eu estou com doze simulacros, tá? Se vocês verem ali o meu coração de dragão, ele está no nove. Eu nem upei no mais dez ainda, porque estava faltando cristal de luminita, tá? Mas olha só, eu tenho doze. Então, quer dizer, eu vou upar mais um coração de dragão, né? Vou ficar com dez e ainda vai sobrar mais doze, tá? Mais onze, aliás, para mim poder upar as minhas armas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, curtiu, like maroto e gostoso, compartilha. Essa informação tem que ser compartilhada, galera. Não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Valeu e falou!